Fala pessoal, quem fala aqui com vocês é Zegami para mais um vídeo pessoal, hoje nós estamos aqui jogando para vocês o Minecraft de novo com Danielopolis, então aqui rapidinho, rapidinho, deixa eu ver se inscreva no canal aí e se inscreva no favorito também, bom pessoal aqui rapidinho dá para sentir, olha só o que nós temos aqui, nós temos, olha só o Nordeste, incrível pessoal, isso é incrível demais, mas nós temos o cinema, o cinema é somente a guia em Igapo pessoal, somente a guia em Igapo pessoal, olha só o cinema, aqui nós temos o Mercadinho, o Mercadinho pessoal, o Mercadinho muito, bom pessoal, então vamos continuar aqui, pessoal eu esqueci de mostrar no vídeo anterior pessoal, o Blast, olha aqui, já foi ali, mas o que nós temos aqui pessoal, o tomador de banho pessoal, o banho de máquina do Belo Rio, aqui tem aqui, aqui também pessoal, nós temos aqui o Golden City, que eu esqueci de mostrar aqui para vocês, olha só que bonito, o Golden City, então vamos ver o que dá continuidade né, que é onde mesmo, que eu parei mesmo, onde eu parei mesmo, olha só pessoal, o destino vai para onde? Para o S aqui ó pessoal, um aqui então a todos nós, vocês aqui, olha só, nós temos aqui o satélite, belíssimo satélite, hum, vamos continuar aqui pessoal, olha só o que nós temos aqui embaixo, olha só o que nós temos aqui embaixo pessoal, nós temos a colônia do sal pessoal, os belos sais, muito salzinho, muito salzinho, isso aqui vai no seu cafezinho sabe, ali, que vai no seu doce sabe, um salzinho muito gostoso, que fica bem doce não, assim né, com um salzinho desse, hum, quem não quer algum doce, e pessoal, peraí, que tem que mostrar pra você assim ó, você pega o avião e vem aqui ó, diretamente para o aeroporto SFU pessoal, avião, eu sei que no aeroporto SFU pessoal, que leva até Solgonça, e você se proveu no aeroporto SFU pessoal, então vamos lá, vamos lá, bom pessoal, primeiramente vamos aqui dar um pouquinho de checagem aqui, eu queria mais o aeroporto aqui, hum, é essa aqui ó pessoal, belíssimo SFU pessoal, olha só o SFU, olha só o SFU, olha só o SFU aqui, da hora pessoal, SFU, belíssima escola, colônia, cheio de goteira, vixi, olha só as goteiras aqui, cheio de goteira aqui pessoal, vixi pessoal, olha só o que coisa ruim, aqui nós temos Flávia, Oscar e Gleison, pessoal, belos professores, aí você tá aqui né de boa aqui ó, 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 tá vendo aqui ó, tá aqui né ó, 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 tá aqui estudando, brrrr, em tocoles, iiii tchau tchau professores, você vem aqui e vai direto pro pátio cantina pessoal, olha só que pátio bonito, belo pátio aqui, cheio de goteira bicho pessoal bicho pessoal cheio de goteira aqui pelo menos tem cobertura para não chover não é não meu Lopes bem avançado aí e aqui atrás pessoal do céu só vou dar um pouquinho aqui só dá um pouquinho aqui que você chega aqui olha só que bonito você já que na época maior e cá pessoal olha aqui olha que a bonita que tem aqui no sfo eita que tecnologia ultrapassar o que tecnologia E aí E aí só que você tem a piscina uma piscina bem legal muito legal tá aqui fazendo 30 graus de noite aqui ó você tem um destino para São Gonça daqui aqui no avião de São Gonça para cá e de cá para lá é uma rota única pessoal sem estrescento novidades e aqui em cima da alas aqui ó você tem olha só o vidro chique muito 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 chique pessoal chique aí você aqui no pátio triste não tem ninguém você olha para o lado aqui ó o vidro pedróxido geral de puno nossa pessoal que da hora pedróxido geral de puno aqui olha pelos amigos vamos estudar vamos estudar vamos colocar essa cabecinha para pensar vamos haha estão pensando pensando estão pensando estão pensando só estão pensando que da hora deixa o alumina aqui pessoal muito 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 louco pessoal eu acho que apareceu informações pessoais ali pessoal enfim olha aqui você você aqui o que ó um heliporto pessoal heliporto que leva para ribone cutinoco eita que nome difícil de defesa como é ribone cuta porra meu doido e 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